Olá queridos, beleza? Vamos falar na moral, velho, vamos falar na moral aqui Sobre essas questões de boxe, essa questão... Eu vou falar geral, galera, na moral Vou falar aqui e vou abrir o verbo pra vocês nessa merda Vou abrir o verbo aqui, porque caramba, é muita coisa, entendeu? Sem necessidade Vamos falar primeiramente da nossa loja de parceira Tem nosso amigo aqui, Anderson Nosso amigo Lucas da loja Lucas Receptores Nosso amigo Anderson da loja JR Importage Se vocês quiserem algum produto, tem o número do WhatsApp dele aí, como vocês viram na tela Fiquem à vontade e boas compras a vocês Deixando pra vocês um maravilhoso final de semana, também no canal do Leandro E se quem estiver vendo depois meu vídeo no canal do Leandro Informática Também bom começo de semana e bom final de semana no dia que você ver meu vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos falar aqui de três boxes primeiro Saiu uma box Recentemente, essa daqui é a EITV Foi mandada pra gente aqui no canal Pra gente aqui ajudar, tentar dar um apoio Ou falar aqui pra vocês como tá o funcionamento dela Certo? Então tá aqui a EITV Foi uma box que mandaram pra cá Outra box também foi essa daqui Tá aqui com a gente Essa aqui foi a nossa loja de parceira que mandou Pra gente, pra gente não só mostrar pra vocês que ele existe Mas também explicar sobre alguns problemas e benefícios Essa daqui eu comprei e mesmo assim ainda ganhei duas Da própria marca Mesmo assim vocês sabem que eu falo a realidade aqui no meu canal Sem frescura Aqui ó Vamos lá Essa box aqui galera Lançou pra vocês Não faz nem um mês Tem gente que já quer milagre Milagre só quem faz é Deus Tá? Só quem faz é Deus E Deus não trabalha com isso aqui não Vou falar bem a real pra vocês mesmo Tá certo? Então lança um produto desse aqui agora Sempre deixei bem claro pra todos aqui no canal Sempre Independente de ser essa box aqui Independente de ser um sistema via satélite Eu sempre digo Tem bug Aí a gente vai metê-lo o cacete na marca Porque teve um bug E outra coisa Eu encontrei um bug nessa marca aqui Eu vou falar pra vocês aqui Eu encontrei um bug Nessa marca Que foi corrigido imediatamente Num problema que ela tava atualizando Indo pra última versão E depois ela pedia pra atualizar de novo Mesmo sendo atualizada Quer dizer Ela tava com problema de reconhecimento Da última versão Falando com as pessoas Mandando os áudios específicos Pra os programadores E o engenheiro No instante Corrigido Saiu em 5 minutos 10 minutos no máximo Depois que eu identifiquei esse problema Parou Foi resolvido Você que tinha que clicar em abrir Pra poder funcionar Absolviu o que vocês falaram Em questão de colocar um ícone azul Foi repassado pra marca Se ela vai colocar ou não Aí é com ela Mas acredito que sim Certo? E a marca só tem Menos de um mês de vida Vem aí Já saiu um primeiro Um primeiro estilo de atualização Um segundo estilo de atualização Os servidores ainda estão Em processo de melhorias Em questão de filmes A galera já quer A gama completa Então Você pega o baixo MyFamily Cinema Aqui e contrata o ano de MyFamily Simples Entendeu? Eu nunca vi uma marca Começar com tudo A não ser quando inventaram A mentira da Atomix Dizendo que ela veio com tudo Não Ela começou ali Com servidor já Né? Essa marca Ela não veio de um servidor específico Galera Ela tá vindo com servidor próprio Eu não sei o nome Não existe nome em inbox Galera Até me perguntaram isso Leandro Qual o nome desse servidor? Não existe Nomes Tipo G-Chari NSQ Não existe Isso aí é Só pra satélite A X Plus Foi uma das marcas Que tinha 5 meses De vendas no mercado Muito vendida E eu encontrei Não sei quantos bugs Fiz um vídeo pra vocês E alertei vocês A marca até hoje Já faz um ano Que eu tenho essa box aqui Mais de um ano Mais de um ano Eu comprei com o Anderson Dividido em 4 vezes Tá? Aqui com o nosso amigo Anderson Que na época era 500 reais Foi dividido em 4 vezes Ou foi 2 vezes Alguma coisa assim Porque eu comprei outros produtos também Então a X Plus Até hoje tem travas Até hoje ela tem problema E eu conversei Conversei com as pessoas Resolve Resolve No resolveiro A A UniTV A gente pediu pra colocar Ponta Negra Ponta não sei o que Olha que eu nem assisto isso aí Mas pedi porque a galera pediu aqui Ponta Negra Ponta não sei o que Esses negócios aí de filiada Fora altos problemas Temas de tela congelada Tela preta Só sai o som Delay no áudio UniTV Aí a marca UniTV já tá no mercado aí Que é do servidor HTV Se eu não me engano Desde a época Desde a época dos dinossauros Por quê? Porque Pra quem não sabe Conheceram sua box Quando teve era o apagão dos HDs Aí vocês conheceram Que era box com canais HDs Foi naquela época dos apagão Aí a galera conheceu o HTV Entendeu? Aí o que acontece Tem aparelhos via satélite Que lançam agora Que veio com bug Vou dar um exemplo O GX Pro da vida O processador da NASA O primeiro defeito Que vocês pegaram Foi qual? Que eu tive que lançar uma patch O único no Brasil Que lançou a patch pra vocês Não é me gabando não galera Foi o que aconteceu Não foi? Ninguém fez Vocês não conseguiam Fazer busca de canal Nem a pau Nem busca cega Nem busca pro TP Nem busca manual Nada Eu tive que criar uma patch Com todos os canais Tudo certinho Em ordem alfabética E lancei uma patch Pra vocês atualizar E já vim com a grade Coisa que nem a marca fez Era um bug Eu meti o cacete Na marca por causa disso? Não Por quê? Porque tudo Que começa galera Ela vem com bugs E com o tempo Você vai ver É aí que eu tava sempre Batendo na mesma tecla Aqui pra vocês galera Que chegam pra perguntar Isso no canal Eu sempre digo Pra vocês aqui Galera É aí que a marca Mostra o serviço Não mostra? Aí tinha esse bug aí De ficar pedindo em abrir Não passou um dia Com esse bug Foi corrigido Outro bug Na atualização da launch A lentidão Foi lançado Uma nova launch Pra corrigir o problema Ainda vai vir Outras e outras coisas Que a gente sabe Entendeu? E as pessoas Ficam relatando Como se fosse O fim do mundo Agora Eu acho engraçado É que todos os aparelhos Lançam com bug Só que tem gente Que sabe que isso lança Mas fica calado Entendeu galera? Fica calado Se eu pudesse Ter condições De ter todas as marcas Aqui Via satélite Ou via android Qualquer uma Você ia ver bugs Qualquer uma Lançamento Chegou aqui Lançou agora Primeira atualização Chegou aqui comigo Bugs Não ia encontrar Uma atrás da outra Eu ia culpar a marca Por causa disso? Não galera Porque essas marcas Trabalham até hoje Pelo que eu conheço De sistema alternativo Independente Se for via satélite Android E etc É uma atualização Por cima da outra É uma por cima da outra Daqui a um ano Mais ou menos É que a gente vê a melhoria De tantas atualizações É que a gente vê Os aparelhos Diminuindo mais As atualizações Porque não tem necessidade De lançar Não é porque É falta de suporte É porque o sistema Está funcionando bem Vai mexer numa coisa Que está funcionando bem Se mexe num time Que está ganhando Não se mexe Agora enquanto É lançamento Independente do que Eu estou citando aqui Independente das marcas Que eu apresentei Que tem umas aqui Que lançou umas 40 atualizações Mudou até a memória RAM Mas continua a mesma merda Aí não Aí é burrice É burrice É burrice A ToroBox Chegou para mim também A marca mandou Com bugs Eu não falei para vocês Travas de 7 horas Problema assim Pá 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 Falei para vocês aqui Eu não escondo nada não Galera Quando a EA ITV Também chegou Disse o que para vocês Galera Está com uns pequenos bugs Mas vamos reconsiderar Por ser uma marca nova A ToroBox também Vamos reconsiderar Por ser uma marca nova A UNITV Vamos reconsiderar Por ser uma marca nova A X-Blush Ah meu velho Aí já foi diferente Porque eu já tinha 5 meses No mercado E só eu que encontrei bug Ou todo mundo era cego Não né Porque a quantidade de gente Que está reclamando aqui Não está no gibi Trava Leandro Está travando Leandro Está travando Está travando Está travando Aí sim Aí é culpa da marca Aí eu já não posso fazer nada A gente tentou Mostrou A gente faz a nossa parte A UNITV mesmo Eu tenho e-mails aqui Galera Conversando Está com um problema Aqui 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 Tanto é que parece Que ela sabe Tanto do problema Que ela sabe Que tem tanto problema Não só a UNITV A HTV também tem Não é perfeição não Eu conheço muito bem a HTV Que ela já tem As opções lá De você reportar Reportar Tela escura Som atrasado Imagem atrasada A mesma coisa Tendo a UNITV Então a gente já sabe De que servidor é Certo Então galera Tudo que você comprar No mercado Até televisão Televisão de Marte TV Até o seu celular Se você comprar Ele vem com bug Você não sabia disso não? Ah pois saiba Se você comprar hoje Um Samsung Um LG Não importa qual seja a marca Um Motorola Ele vem com bug Aí vocês vão ver Atualização Pet Pet Atualização Pet Pet PlayStation 5 E aí é culpa É culpa da Playstation Também O Xbox Lança atualização É culpa deles Também Não galera Eles lançaram Um produto novo E estão atualizando Para melhorar Faz parte A mesma coisa Funciona com o sistema Android Eu vou fazer o que? Eu vou processar Sony Eu vou processar Xbox Por causa disso Vou lá processar Porque tem um bug Tem um bug aqui Cara Vocês não viram o bug Que eu tive nesse aparelho Não galera O boneco fica rindo Para o lado esquerdo Assim ó Parecia que estava Com problema no controle Mas foi uma atualização De correção No controle Resolveu Eu ia processar Sony Por causa disso? Vou processar Xbox Por causa disso? Vou processar A minha Smart TV Por ter lançado A atualização O tempo inteiro Ali A minha Panasonic Que lança Do nada Ali Só funciona Com a atualização Atualize Aí eu tenho que atualizar Software Roteadores Galera Vocês tem que baixar A atualização No site do fabricante Placa de vídeo Vocês tem que baixar A atualização O tempo inteiro Se você não baixar Ele mostra aqui Nova atualização disponível Para melhoria do sistema O Windows Até hoje atualiza Por que galera? Quando é no Xbox A galera reclama Quando é no Windows Quando é no celular Quando é no Playstation Quando é no Xbox Todo mundo fica calado Agora quando é no Xbox Todo mundo É o fim do mundo Eita Encontrei esse bug aqui Agora pronto Encontrei esse bug Agora acabou A marca não presta Pô velho Então não presta a Sony Não presta a televisão Que vocês usam A Smart TV que vocês usam Que perde a atualização O seu celular também Não presta Porque perde a atualização Os seus aplicativos Que você usa Não presta Porque perde a atualização Pô galera Fica chato assim Caramba Passa do limite Passa do limite Das vezes As exigências As exigências das pessoas Vocês tem que botar na cabeça Que qualquer produto Que vocês compram novo Ele vai lançar a atualização Até lá na frente Vai chegar a hora Que ele vai parar De lançar a atualização Porque já corrigiu Muita coisa É fato galera É normal É normal Eles não são perfeitos não A gente não é perfeito O que eu acho engraçado É que tem gente Que reclama Pô besteira Pô besteira Sabe E a gente fica vendo Que nesse mercado É Muita gente problemática Problemática Pô besteira Eu tô falando aqui Não só da EITV Eu só tô citando A EITV aqui Que eu destaquei ela aqui Porque ela é lançamento Você pode ver Que nem a Torobox Eu tô falando aqui Por quê? Porque a Torobox Já resolveu os problemas dela Já resolveu E eu tô com ela aqui De olho A EITV lançou agora Você já quer milagre? Quer milagre? Então tenta Quer milagre? Volte na máquina do tempo Onde Jesus estava E peça milagre a ele Aí vocês vão ter milagre Entendeu? Agora não peça pra isso aqui não Porque ele não trabalha Com isso aqui não, tá? Vocês pedem Pra ter milagre na sua vida Diga Deus, faça um milagre na minha mente Pra que eu não fique reclamando Por qualquer besteira Aí Jesus vai lá Ah meu filho Toma aqui um milagre Porque poxa galera A gente reclamar por qualquer coisa Sempre Eu já tô acostumado há anos Qualquer produto Via satélite Ou aparelho eletrônico Qualquer produto eletrônico Que trabalha com atualizações Lançamento Vai ter diversos bugs E vai ter atualizações Pra corrigir Aí tem gente que pega Uma besteira E cria uma bola de neve Da desgraça Cria vergonha na cara Rapaz Isso é ridículo Ridículo galera Galera chega aqui nos comentários Pô Leandro Tem que melhorar isso Tem que melhorar aquilo Caramba Calma É uma coisa por vez Cara Calma Eu que sou eu também Tenho aparelhos aqui Que tem bug Tá por fora Galera Vocês estão por fora Dos bugs que eu tenho Fora na live Que vocês já viram ao vivo Os bugs apresentaram Na live Na live Na live minha De games Videogames apresentando Problema com bug Um boneco andando Girando sozinho Controle não obedecendo Atualização Era uma atualização No controle Ia processar a Xbox Por causa disso Vou processar a Sony Produtos novos Tem bugs Galera Se acostuma Ah Leandro Não quero não Então eu passo um ano Esperando Aí pronto Como até resolver os bugs Beleza E olhem lá Que ainda vai ter bug Tudo nesse mundo tem bug Até a gente tem bug Até a gente tem bug Porque se a gente não tivesse A gente era perfeito Galera E perfeito só é Deus Beleza Então é isso galera Um forte abraço Até o próximo vídeo Desculpa o meu desabafo É porque cara É muita cobrança Sem necessidade Na moral Esperem galera Todas as marcas Acredito eu que vai melhorar Beleza Tamo junto Valeu